Estão recebendo tratamento no zoológico de Rio Preto os macacos que foram encontrados com sinais de intoxicação. Dois animais não resistiram e morreram. Os animais foram trazidos para o zoológico de São José do Rio Preto, onde o sangue deles foi coletado para análise. Eles foram encontrados na mata dos macacos e também no Parque Ecológico Sul. Todos com os mesmos sintomas, com falta de coordenação motora, dificuldade para respirar e muito fracos. A suspeita é que eles possam ter sido vítimas de tráfico de animais, já que em um dos locais foi encontrado uma armadilha. Ou então de agressão por conta dos dois casos confirmados de varíola dos macacos em São José do Rio Preto. E exatamente por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um vídeo explicando que não há nenhuma relação da transmissão da doença com relação aos macacos e aos humanos. Vamos ver. Varíola dos macacos é um nome dado ao monkeypox, ao vírus monkeypox, porque ele foi identificado em laboratório em macacos na década de 60. Hoje essa transmissão da doença não se dá mais do macaco para o humano, não é isso. É uma transmissão entre humanos, ou seja, de pessoa a pessoa, por contato íntimo, muito próximo, contato sexual, contato com as lesões, ou seja, o macaco não está envolvido nessa cadeia de transmissão. Então pedimos que a população não faça nada contra esses animais. Esses animais estão no habitat deles, estão nas áreas, nas florestas, não devem ser alvo de nada, de nenhuma violência, porque eles não transmitem a varíola dos macacos para a gente nesse momento. Quem está transmitindo está sendo de humano para humano. A transmissão não está do macaco para nós. Vale ressaltar que qualquer tipo de atentado contra esses animais é crime ambiental. E agora então a gente aguarda a divulgação dos resultados destes exames para saber se de fato os animais foram envenenados.